E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus para mais um vídeo de regras. Estou chegando agora, esse aqui é um canal onde eu e meus dois amigos meus, o Edu Reis e o Edu Guerra, falamos sobre jogos de tabuleiro. Então te inscreve aí, dá aquele like, se tu já acompanha o canal, muito obrigado, não esquece de dar o like aí no nosso vídeo. E galera, hoje eu vou vir aqui falar regras do Jaipur. Eu estou lançando esse vídeo na primeira semana de agosto, exatamente no dia 5 de agosto. Por quê? Semana passada, na quinta-feira, durante a Gencom Português, a Galápagos anunciou que o Jaipur está vindo para o Brasil por ela. É um jogo para dois jogadores, demora assim meia hora a partida no máximo. Ele é disputado numa melhor de três, então a gente joga até três rodadas. Quem ganhar duas primeiras é o vencedor da partida. E nós vamos tentar pegar rupias, que é o dinheiro do jogo, ser o marajá mais rico fazendo vendas de mercadorias durante o jogo. Então basicamente é um jogo de cartas, onde tu vai tentar coletar esses tokens, que são os pontos de vitória, vendendo mercadorias. Quanto mais mercadorias tu vende em uma única vez, mais pontuação bônus tu ganha. Então tu vai tentar sempre colecionar ali a maior quantidade de cartas. Para isso tu vai comprando cartas à mesa ou trocando. Ainda tu pode ter os camelos, que então pode ser vendido numa série para trocar por mercadorias. E no final do jogo, quem tiver o maior rebanho também ganha mais cinco pontinhos por causa disso. É um excelente jogo para dois jogadores. Para dois jogadores é um dos meus favoritos, junto com o Seven Wonders Duels. Por exemplo, o Patchwork é outro que eu gosto bastante. Então o Jaipur eu recomendo muito. Fazia tempo que a gente queria que ele chegasse no Brasil e agora ele está chegando. Então sem mais delongas, vamos lá pessoal. Vamos para o vídeo de regras aqui do Jaipur. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem pessoal. Vamos lá então aqui a regra do Jaipur. Joguinho que vai vir pela Galápagos, então para o Brasil. O jogo vem com esses tokens que representam as mercadorias. Repara que de um lado tem a ilustração e aparece a pontuação quatro vezes. E do outro lado tem a pontuação de cada token. Eles são seis mercadorias, couro, especiarias, tecido, prata, ouro e esmeraldas. E tu vai organizar o seguinte, na ordem decrescente. Repara que o de maior pontuação que é o 4 está em cima, depois o 3, 2 e o resto é 1. Esse aqui é 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Então tu vai deixar sempre, aqui é 7, 7, 5, 5, 5. Tu vai deixar sempre assim, na ordem decrescente eles. Também temos esses tokens, que são os tokens de bônus. Existem três tipos. Tem o token com cinco cartas. Aí atrás tem a pontuação. Os de cinco variam de oito a dez. Aí tem os de quatro, que variam de quatro a seis. E os de três, que variam de um a três. E esse aqui é o token de camelo, que é o maior rebanho, que vai valer a pontuação no final do jogo. Além disso aqui, tu tem os tokens para marcar as vitórias das rodadas. Toda vez que um jogador venceu uma rodada, ele ganha um token. O jogo é melhor de três, no momento que um jogador conseguiu esses dois desse aqui, acaba o jogo e ele é o vencedor. Aqui no baralho tem as cartas de camelo. Tu vai separar três delas e vai abrir na mesa. E o resto tu vai separar. E essas cartas aqui tem mercadorias e camelos aqui no meio. Tu vai embaralhar isso bem. E aí tu vai puxar mais duas para fechar a mesa. Sempre cinco cartas na mesa. E tu vai distribuir cinco cartas para cada jogador. Vamos dizer que esse jogador aqui ganha cinco. E vamos dizer que esse jogador aqui também ganha cinco. Aí os jogadores vão olhar suas cartas e vão ver se tem algum camelo. Esse aqui saiu com um camelo na mão. Ele vai botar aqui na frente onde é o rebanho dele. O outro jogador vai poder fazer a mesma coisa. Ele vai olhar aqui a mão dele. Ah, não tem camelo nesse aqui. Então ele fica com as cinco cartas na mão. E aí estamos prontos para jogar. O jogo vai se alternando em turnos até acabar a rodada. E os jogadores podem fazer dois tipos de ação na rodada. A primeira ação é comprar cartas. E a segunda ação é vender mercadorias. Comprar cartas tem três coisas que ele pode fazer de três maneiras. Tu faz só uma, tá? Uma das opções. Então vamos começar com esse jogador. Primeira opção é simplesmente comprar uma carta da mesa. Ah, esse jogador tem essa mão aqui. Ah, de repente eu quero essa vermelha aqui que é bem valiosa. Ele bota na mão. Comprar uma nova carta. E a vez do próximo jogador. A segunda opção de compra é a seguinte. É comprar todos os camelos da mão. Da mesa, desculpa. Então vamos dizer que a vez do jogador ele vai se fazer o quê? Ele vai comprar todos os camelos. E vai botar aqui no seu rebanho. E tu vai abrir novas cartas. Repara, ou tu compra cabelo ou tu compra mercadorias. Tu não pode comprar uma mescla dos dois, tá? Essa é a opção. Outra coisa importante. A mão nunca pode passar de sete. Tu nunca pode fazer uma jogada que tu fique com mais sete cartas na mão. Tá? Então a gente compra uma, compra todos os camelos. Ou a gente pode trocar mais cartas. Se tu quer pegar mais de uma, isso só vale para mais de uma, tá? Se tu não pode fazer isso só com uma carta. Por exemplo, que é a troca. O que tu vai fazer? Esse cara, vamos dizer que ele quer esses dois roxos. Porque ele ficaria com quatro roxos na mão. E ele olha na mão aqui. Ele só tem um camelo. O que ele pode fazer? Ele pode pegar essas duas cartas. Só que como ele pegou duas, ele tem que devolver duas. Então ele pode, por exemplo, devolver um camelo e mais uma da mão. E aí, bom, ele tem só a carta boa aqui. Ele vai devolver essa prata. E aí ele fica com isso aqui. Algumas coisas tu tem que cuidar. Como eu falei, tu não pode fazer isso para uma carta apenas. Se ele tivesse mais camelos. Vamos dizer que ele tivesse aqui mais um camelo. Vamos dizer que ele estava com mais um camelo. Ele poderia ter usado dois camelos. Ou se ele não tivesse camelo, ele também poderia devolver duas cartas da mão. Então tu tem que trocar duas cartas. Ou todos camelos, ou todos da tua mão, ou uma mescla dos dois. O importante é que a quantidade de cartas que tu pega seja igual a que tu devolveu. Detalhe, repara que ele ficou exatamente com sete cartas na mão. Se ele quisesse pegar uma outra carta, obrigatoriamente ele teria que devolver outro da mão. Por quê? Porque tu não pode ficar mais com sete na mão. Um detalhe importante é que tu não pode devolver uma mesma mercadoria. Ah, eu vou pegar um roxo e devolver um roxo. Não, se não faz sentido, tu não pode fazer. Tem que cuidar disso aí no jogo. Então essa é a ação aí de comprar cartas, tá? Agora vamos ver então a ação de vender cartas. A ação de vender cartas vai fazer o seguinte. Tu só pode vender uma mercadoria por round. E aí tu vai vender quantas daquela mercadoria tu quiser. Normalmente faz sentido tu vender todas. Então esse jogador, ele poderia vender o quê? Essas quatro roxas aqui. Então ele vai fazer o quê? Ele vai descartar essas quatro roxas. Eu vou dar um descarte. Vou botar aqui fora da tela um pouquinho. E ele vai pegar o quê? Vai pegar as quatro fichas de cima. Uma, duas, três, quatro. E aí ele já pode até virar, né? Porque fica a pontuação aqui. Quando tu vende três, quatro ou cinco cartas, tu ganha uma ficha bônus. No caso ele vendeu quatro. Então ele vai pegar uma fichinha bônus pra ele, ó. E vai deixar aqui na frente dele também essa ficha bônus. Alguns detalhes importantes da venda. Eu posso vender uma carta só. Tu pode, desde que não seja nenhuma dessas três. Por isso que é bom separar assim, pra tu lembrar que essas três mais caras, tu tem que ter pelo menos duas na mão. Pra eu vender essa prata, eu teria que ter outra prata na mão. Ou ouro ou rubi. Então essas aqui eu tenho que ter no mínimo duas. Essas outras aqui, tu pode vender só uma se tu quiser. Não tem problema nenhum. Então essa aí é a ação de vender mercadorias. E o jogo se dá assim. Com os jogadores alterando nos turnos, né? Até que? Quando é que acaba o round? O round vai acabar em duas situações. Primeira situação, se tu não tiver mais cartas pra repor na mesa. Ou seja, acabou o baralho, não tem mais carta. Acaba o round imediatamente. Ou quando um jogador fizer uma venda. E esgotar todas as fichas de três dessas mercadorias. Ou seja, esgotou a terceira linha e acaba o jogo. Uma pergunta importante que eu não falei é o seguinte. Vou imaginar que um jogador faz de novo uma venda, nesse caso aqui, de quatro tecidos. Bom, não tem quatro tokens pra ele pegar. Então ele vai pegar os três. Mas como ele vendeu quatro cartas, ele ainda pega o token bônus do quatro, tá? Então repara isso. Se tu vender mais cartas, tu pega o total de tokens, mas tu pega o bônus correspondente. Aconteceu a situação de final do jogo, ou seja, esgotou três ou acabou as cartas do baralho. A gente vai pra pontuação. Primeiro a gente vai olhar quem é que tem o maior rebanho. Ou seja, quem tiver a maior quantidade de camelos vai ganhar essa ficha aqui que dá mais cinco pontos. Se der empate disso, nenhum dos dois ganha. Bom, nesse caso, seria esse jogador. Vocês vão somar as fichinhas aqui, né? A pontuação total e vão ver quem tem mais ponto. Quem tiver mais ponto é o vencedor. Se der empate, a gente vai olhar quem tem mais tokens de bônus. E aí é o vencedor. Se der empate ainda, a gente vê quem é que tem mais tokens. Aí sim, esse é o vencedor. O vencedor pega uma ficha de round, se prepara o próximo round e se joga novamente do mesmo jeito. No momento que um jogador conseguiu duas fichas, acabou. Ele é o vencedor da partida. Pessoal, as regras é isso. Regras simples, fáceis, mas o jogo é maravilhoso pra jogar em dois jogadores. Recomendo muito, eu gosto muito dele. Jogo há bastante tempo. Eu consegui a cópia física faz pouco, mas também jogava na cópia digital. Então tá aí, pessoal. Jair Pur. Espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo. Aquele abraço.